Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Walter Sparrow, um trabalhador do Departamento de Controle de Animais, é nos apresentado como um homem entediado, até que recebe o chamado de sua chefe a respeito de um cachorro que está atormentando um restaurante local. Mesmo faltando apenas cinco minutos para o fim do seu expediente, Walter se vê obrigado a responder o chamado e vai atrás do cão. Como resultado, ele é mordido e se atrasa para o encontro com sua esposa, Agatha Sparrow. Walter, em uma narração, conta sobre um episódio ocorrido anteriormente, em uma noite de véspera de Natal, no dia 23 de dezembro, em que foi uma festa sem a sua esposa, pois essa estava gripada. Sua chefe aproveitou a chance para tentar seduzi-lo, mas foi rejeitado por ele. Na concepção de Walter, aquele foi o motivo para sua chefe o mandar atrás do cachorro, mesmo que o fim do seu expediente já estivesse próximo. E isso, consequentemente, quase o fez perder o horário para se encontrar com sua esposa. Portanto, logo é estabelecido que Walter, mesmo que ainda não de forma muito intensa, acredita veementemente em destino, e como ações do passado, aparentemente sem importância, podem afetar o seu futuro. Por sorte, Walter consegue chegar a tempo de encontrar sua mulher, no Ponto de Encontro, que era uma livraria de livros usados. Agatha, que já tinha chegado um pouco antes dele, estava folheando atentamente um livro chamado Número 23. Curioso, Walter, à medida que avança os capítulos, nota que o protagonista da obra, Fingerling, possui uma infância muito parecida com a sua. A única exceção é que Fingerling diz que se tornou um detetive, por causa do dia em que seguiu o cachorro de sua vizinha até a casa dele e encontrou a mulher morta na cama. O mesmo ocorreu com Walter, mas esse episódio o fez se interessar por trabalhar no Departamento de Controle Animal ao invés de investigação. Ainda assim, Walter confessa para sua esposa que era aficionado por histórias de detetive na infância, algo que ele também tem em comum com Fingerling. Mas Agatha não acredita que o marido possa ter alguma relação com o personagem do livro. Fingerling é apresentado como um homem sedutor, um detetive sagaz e inteligente, com controle de quase todas as situações e conflitos que lhe são oferecidos. O que sugere que talvez a obsessão de Walter pelo personagem fictício realmente não faça nenhum sentido visto a discrepância entre ambos. Até porque as cenas seguintes da trama do detetive são mostradas com uma fotografia cinza e saturada, remetendo a obras de investigação no ar. E mesmo que os personagens do livro sejam iguais às pessoas da vida de Walter, inclusive o próprio, é evidente que tudo aquilo não passa de uma fantasia e que com base no livro, o que estamos vendo é fruto da imaginação fértil do protagonista. Pelo menos é isso que no início fica estabelecido. Mesmo assim, Walter se vê cada vez mais interessado na história e na possível correlação existente com a sua própria vida. Ele, a cada página, fica mais obcecado pelo livro. Posteriormente, acompanhamos um caso do detetive Fingerling em que ele se encontra com uma mulher apresentada somente como a loira suicida, que se mata por causa de uma obsessão com o número 23, já que ela acreditava que tudo estava ligado a ele, assim como todas as regras que regem o mundo. Walter começa a desenvolver essa mesma obsessão com o número e encontra vários motivos baseados em coincidências ou forçação de barra mesmo para provar que sua paranoia estava certa. Ainda que até faça sentido, é inegável que essa fixação de Walter pelo número é ilógica e muito exagerada, o que faz com que as tentativas e falas do personagem tenham pouca credibilidade tanto para a esposa dele quanto para o público. Suas investidas para provar que o número 23 está por toda parte se resumem em formas distintas de se chegar ao mesmo resultado, principalmente através da soma, mas em muitos casos, separando palavras, buscando padrões e adicionando números aleatórios para provar que sempre é possível chegar ao número 23, mesmo que seja ao contrário, 32, ou 10 mais 13, 20 mais 3, etc. No livro, Fingerling possui uma amante chamada Fabrizia, que tem estranhos fetiches sexuais envolvendo morte e violência. Eles fazem sexo na casa da loira suicida e, durante o ato, derrubam vários papéis que estavam colados na parede, revelando várias teorias que, aparentemente, comprovavam a ideia da falecida sobre o número 23, intensificando ainda mais a paranoia tanto do detetive quanto de Walter. Fingerling ainda passa a ter estranhos pesadelos onde mata a sua amante Fabrizia. Um professor de universidade chamado Isaac French explica para Walter que o número 23 realmente possui grande relação com a história do mundo e está associado a várias teorias estranhas da conspiração, como a data que os povos maias previram para o apocalipse, por exemplo. Fingerling acaba descobrindo que seu psicólogo estava também tendo um caso com Fabrizia, o que o deixa revoltado e amargurado. Walter, após flagrar a esposa conversando em particular com Isaac, começa a suspeitar de traição, mas sem nunca verbalizar isso. Para piorar, Walter passa a ter pesadelos similares ao do personagem fictício, em que ele mata sua esposa e chora arrependido. Walter termina o livro, e no encerramento, vemos o detetive Fingerling matar Fabrizia e incriminar o seu psicólogo. Além de ser um final incompleto e imperfeito, ele termina no capítulo número 22 do livro. Obviamente, faltava um. Após investigar mais a fundo, Walter descobre que Laura Tollins, mulher que morreu no seu aniversário de 23 anos, foi assassinada pelo autor do livro, e que a história do detetive Fingerling era na verdade um livro de confissão, deturpado pelo assassino. Eventualmente, Walter descobre que o nome do autor é Top Secrets, uma maneira nada discreta de dizer Top Secrets, e depois de se encontrar com o provável verdadeiro assassino e autor do livro, este se degola com uma faca. Na sua busca por respostas, Walter descobre que quem escondeu os ossos que deviam estar enterrados no túmulo de Laura foi a sua esposa com a ajuda do professor. Isso o faz deduzir que Agatha era a assassina quando, na verdade, a identidade do autor do livro número 23, e também executor de Laura, era o Walter. Toda a trama é explicada nas paredes do quarto 23, onde consta o capítulo 23 do livro, que revela que a história de Fingerling era na verdade a de Walter, com algumas diferenças, claro. Walter, antes de conhecer Agatha, namorava Laura Tollins, que o traía como professor. Quando descobre isso, o protagonista, que já era um personagem perturbado, vê as tragédias de seu passado começarem a persegui-lo de forma mais acentuada. Aliás, estes traumas são os mesmos relatados pela loira suicida. Ou seja, o livro não era apenas uma confissão de Walter, mas também uma forma dele de extravasar desejos reprimidos e fragmentar todo o peso de sua culpa. Não à toa, o personagem principal representa tudo o que Walter desejava realmente ter sido, um detetive inteligente, reconhecido, bem-sucedido e sedutor. Enquanto a loira era um espelho de quem ele se envergonhava de ser, em seu interior. Um sujeito infeliz com os homens de sua vida, devido ao passado trágico e obsessão que o impediram de prosperar. Assim como o pai da loira suicida, o pai de Walter assassinou a sua mãe e se matou em seguida, sem deixar nenhuma carta ou herança, nada além de sua obsessão com o número 23. Walter, entre aspas, comete suicídio na trama do livro, como uma forma encontrada de matar aquilo que ele detestava ser e, principalmente, não conseguia lidar. O protagonista, no passado, tentou proteger a sua namorada do número, pois, enlouquecido, acreditava que aquela conspiração seria responsável pela sua morte. Porém, ao tentar convencê-la de que deveria fugir, a mulher propositalmente o irrita, dizendo que nunca o amara de verdade. Walter acaba matando e a culpa do assassinato recai sobre o amante. Walter se hospeda em um hotel e começa a escrever uma carta de suicídio, porém, no meio do processo, ela se torna o rascunho do livro, número 23. O protagonista, após terminar suas anotações, se joga da janela do hotel, tentando suicídio, porém sobrevive. Sua mente acaba bloqueando todas as memórias sobre o crime que tinha cometido e sua confissão é encontrada por um doutor que a publica em forma de romance, tempos mais tarde. Número 23 constrói de forma competente um ar de investigação e prende pelo mistério curioso, além dos vários simbolismos, como o cachorro que representa o guardião da morte, tornarem a obra instigante. Contudo, a construção psicológica de seu protagonista, como a causa de seu declínio mental, obsessão pelo número 23, são muito forçadas e muitas vezes intragáveis. Evidentemente, é tudo feito em prol da conspiração, mas o filme se preocupa tanto em tornar o número recorrente, que não fica apenas banal como artificial. O 23 está em absolutamente tudo, data de casamento, numerações aleatórias nas ruas, ambientes frequentados pelo protagonista, até mesmo o número de sapatos que a esposa possui remete ao número. De fato, o intuito é mostrar que o 23 é importante, e o roteiro se aproveita das lendas que realmente existem no mundo real, referentes à numerologia, para dar mais credibilidade a esse aspecto, a fim de corroborar a ideia de que ele é tanto a origem do universo, digamos assim, quanto uma maldição para aqueles que tomam consciência de sua influência. Porém, a falta de sutileza e noção de quando isso ficar ridículo impede o longa de ser levado mais a sério. No final, vemos que a justiça é feita, de certa forma, já que o Walter aceita se entregar e aceita sua culpa, depois de tentar se matar. Logo, ainda que o final não seja exatamente feliz, a sua mensagem é positiva, visto que expõe que apenas enfrentando seus traumas e encarando a verdade é que se torna possível se libertar da culpa. Desse modo, ir para a cadeia é um preço pequeno a se pagar, porque a pior prisão é a mente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima!